assim, todo o processo de recebimento desse trabalho foi muito fluido, né, e as coisas foram chegando, como a Marise disse, a Maria Helena entrou aqui no esquema também de canalização, de recebimento de informações, e eu estava em São Paulo, né, a Marise também lá no espaço dela, e Maria Helena aqui em Alagoas, e a gente só no grupo, né, trazendo as informações que iam chegando e agregando, e a gente podendo construir isso tudo de uma forma tão simples, tão harmônica, tão deliciosa, e quando a gente viu, estava lá, tudo pronto para a gente poder trazer para vocês essa qualidade de trabalho que a gente sente que a gente caminhou até aqui para podermos acessar esse manancial de luz que são esses dragões, né, essa hierarquia divina dos dragões que tem uma sutileza muito maior, então, assim como a gente caminhou, a gente sabe que vocês também estão caminhando, estão nessa busca, e por isso que a gente está se encontrando, e é por isso que nós vamos poder usufruirmos juntos lá do espaço, já pensou todo mundo dormindo e acordando junto, almoçando junto, lanchando junto, tomando café da manhã, então, a gente teve essa experiência aqui, parcial, né, em Maceió, quando a gente fez o Câmaras, foi uma experiência parcial, porque nem todos ficaram no espaço, nós mesmos não ficamos no espaço, nós vamos ter essa experiência agora no Câmaras em Portugal, né, onde parte das pessoas vão ficar interagindo desde a sexta-feira à noite, então, a gente sentiu já no Câmaras aqui em Maceió, de quanto isso foi contribuição para o andamento do trabalho, porque a gente não corta a energia, a gente não quebra o processo energético, porque quando a gente está num processo de mais de um dia, e a gente interrompe, né, vai para casa, pega trânsito, né, vai jantar fora, volta com a família e tal, a gente, de uma certa forma, a gente dissolve um pouco essa energia, né, ela não fica com aquela, aquele vínculo, né, seguido, no outro dia a gente tem que meio que retomar, né, trazer de volta aquela energia que tinha sido ativada, e dessa forma, não, a energia vai ser ativada no início e vai até o fim, na mesma crescente, né, até a gente poder concluir o trabalho com essa parte do trabalho, eu não vou contar porque é surpresa, a gente tem uma surpresa no final. Tem, tem uma super surpresa para vocês, olha, então a gente quer, do fundo dos nossos corações, convidar vocês para esse lindo dia, né, vão ser três dias inesquecíveis, não só por conta, né, da companhia uns dos outros, que vai ser divertidíssimo, mas para a gente poder sentir essa energia, vai ser emocionante, né, e a gente vai carregar isso no peito para o resto da vida, para cima e para baixo, e só vai expandir, só vai expandir mesmo. Então, gente, procura a nossa equipe, lá no nosso site, cerdasestrelas.com.br, é legal para se programar, já para se estruturar, para chegar lá, mas vocês vão ficar super confortáveis, e a gente vai ter presentes ali, né, para dar para vocês, toda a estrutura do que vocês precisam, é, para poder acessar essa energia com muita confiança, responsabilidade, alegria, né, para expandir sempre, cada vez mais, vai ser lindo demais, e mãe, obrigada, tá, por ter intuído, né, obrigada, Lena, também, faço questão aqui de reforçar, é, realmente, eu tô, eu tô contando as horas, eu sei que a gente tem outros eventos aí para fazer antes, mas eu tô contando as horas, porque esse vai ser um xodó, eu gosto de todos, mas esse, ai, meu Deus, já tá sendo um xodó para mim. Tá tendo mesmo para todos nós.